Simone, hoje a gente vai cantar aonde? Diga aí, diga aí pro povo, onde é que nós vamos cantar, filha? Vem, eu vou cantar no pavilhão, multiuso. Aonde? Que cidade? É aqui em Lisboa. Portugal, estamos em Portugal, é hoje, todo mundo dá pra estar com a gente. Vamos à gravação, aqui com o meu amigo que a gente ama do coração, do fundo da alma, que a gente tira onda o dia todinho, que Jesus lhe dá, aqui. O programa vai ser muito específico, você não tem noção de como vai ser, né? Ela vai estar do sol polio, mas vai ser lindo, vocês vão adorar. Engraçado. Fazia mostrar o quarto, né? Porque olha, dá uma olhada no quarto que elas estão. Vocês estão juntas no quarto? Não, né? Aqui não dá, né? Cara, não, não, quer se modificar muito tempo no telefone. Ih, quem é isso aqui? Quem é, Guia? Corniguinha. Você gosta, Guia? Muito? Ai, Guia. O português lindo. Não consegue agora, né? Não consegue. Fala assim, um beijo, coleguinhas. Fala. Ai, que vergonha, mamãe. Ai, que vergonha, mamãe. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?